Fala aí galerinha, tudo bom? O que é quem você fala? É Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquela moral para nós. Deixa seu like, comenta aí qualquer coisa que você achar legal, ok? Vamos seguindo aqui com o nosso personagem Shoumu. Eu acabei esquecendo de uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Vocês podem ver que eu estou com um pouco mais de cash aqui, que foi um pacote de level 150, ok? Que você ganha um cardzinho, ele no valor de 100k de cash. Eu acabei esquecendo de utilizá-lo e por conta desse cash que entrou, não custa nada a gente gastar ele um pouquinho. E a gente permanecer com o Kaká para a próxima semana, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Bom, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer hoje, tá? Fui legal pra caramba, eu já passei aqui dos símbolos de Marechal Fantasma que a gente precisa. Não só isso, a gente acabou juntando outras coisas também. Bom, a gente está meio caminho andado aqui, ó. Nós estamos faltando apenas uma joia para a gente completar aqui as joias do traje, ok? Então não custa nada a gente dar mais uma rodada aqui no tesouro. Para ver se a gente consegue pegar aqui a sentinela. Dessa vez a gente vai de um em um, tá? Alegria. Vamos, a porra, sentinela. Gula. Ó, ó, pegamos a asa, maneiro. Aqui. E o outro leão dourado. Poção de fada. Uhum. Sentinela. Sentinela não é o que a gente quer. A gente quer o G-Veloz, esse aqui veio de controle. Não, nada. Tchiii. Tá ferro. Tá complicado, hein? Vai gastar os 100k nessa porra e não vai vir? Tchiii. 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 Mais dois cliques. É, não veio. Paciência. Pegou até bastante coisa, pegamos até a asa. Vamos utilizá-la aqui, que ela é melhor que a nossa. Olha que bonitona. 5.7kk. mas não pegamos o que queríamos porém nós vamos poder, nós chegamos aqui a 1kk de consumer point, significa que nós gastamos já 1kk de cash então significa que a gente pode pegar um desses títulos, ele não é o melhor título do jogo, porém ele ajuda bastante bastante mesmo o que a gente vai fazer, a gente vai escolher um maneiro aqui humm vamos ver o importante é o que importa em homenagem ao meu brother Daniel ele que gosta muito dessa frase então vamos lá usar aqui o título o importante é o que importa vamos aqui em título aqui ó mostrar o título e equipar olha, com o título equipado a gente foi pra 6.2kk entendeu? esse título aqui acaba sendo muito legal, ok? então vou ordenar aqui pra ver quem a gente pegou aqui pegamos bastante coisa que não precisamos não mais humm, deixa eu ver aqui aproveitar que a gente tá aqui vamos fazer uma outra coisa vamos aqui na escarpa do campeão vamos lá em cima do território da guild lá onde a gente precisa fazer uma coisa importante que eu acabei esquecendo na outra vez a gente vai precisar também ó de uma outra outro pacote do milênio ok? porque que a gente vai precisar de outra porque a gente vai precisar fundir futuramente a a nossa chicote do senhor das profundezas em outra chicote do senhor das profundezas tá? feito isso a gente comprou agora a gente vai transformar ela na outra ok? então a gente vai clicar aqui vai vir aqui na loja vamos vir em cupons vamos pegar aqui ó e vamos comprar 75 pronto feito isso vamos aqui em poder do free vamos escolher aqui domador e vamos usar pronto nível 10 feito isso a gente só precisa arrumar outra pandora né? porque isso aí a gente não teve sorte ainda não feito isso bonitão vamos deixar essa aqui guardado aqui dentro não porque a gente não vai utilizar agora a gente precisa de uma outra pandora pra poder transformar e depois transformar de novo ok? tá feito isso eu consegui aqui ó alma das pedras aqui você pega a alma das pedras depois do quinto dia consecutivo aqui no pacote de login ok? aí ganhei mais 20 alma da pedra então a gente vai deixa eu só ver o negócio aqui deixa eu dar um ordenar aqui e a gente tem dois tipos de fruta aqui se eu não me engano uma delas vem mais a alma das pedras tá deixa eu ver aqui é uma das pedras 45 deixa eu ver se é essa não é deixa eu ver se é essa é essa aqui ó sucesso então lembrando que a gente tem que melhorar todas as nossas pedras de inventários aqui as pedras mágicas pra nível 10 ok? mesmo que você tenha a pedra ômega você pode ter todas as outras novamente ok? vamos usar aqui isso temos uma quantidade legal depois eu abro o resto vamos usar aqui no NPC evoluir pedra vamos botar a de tenacidade 10 vamos escolher outra a proficiência aqui por exemplo vamos melhorar ela pronto nível 10 agora a de defesa sólida tem que abrir mais aqui pronto a de defesa sólida também nível 10 E a última não menos importante A de HP Provavelmente não vai ser o suficiente Para deixá-la full Porém bem encaminhada A gente precisa de fruta da alegria Eu não tenho mais nenhuma aqui Mas não tem problema Deixa eu ir abrindo aqui Agora falta um pouco Pronto Vamos lá Já fez essa Vamos para essa Pronto, a gente já deixou bem encaminhado Agora falta só um pouquinho E a gente fecha Isso aqui com sucesso Ok Deixa eu ver o que mais temos aqui para fazer Que eu possa estar adiantando para vocês Bom, agora que a gente já comprou o que a gente precisava de uma contribuição O resto da nossa contribuição a gente pode gastar com purificado Até porque a contribuição que tem lá a gente não vai utilizar com mais nada além de purificado Então vamos lá estourar de purificado Não sei quanto de contribuição a gente já tem Tem 12 mil Vai dar bastante Vamos lá então É bem baratinho Tá? Dá para comprar bastante A gente O cristal purificado aqui A gente vai usar muito Muito mesmo, tá? Além de alma Ela tem um místico Então tem que Ficar ligado nisso Um 800 Não dá Oh Um 150 150 dá Agora 20 Isso Pronto Desculpa estar falando Eu sei que eu estou um pouco rouco Tá? Então foi mal aí pela voz Bom, feito isso Vamos dar uma melhorada aqui na alma Já tinha até começado um pouco Deixa eu só arrastar para cá Isso aqui Vamos trocar de lugar com isso aqui rapidinho E vamos dar uma melhorada aqui na de força Acabou o brilhantismo Pode fazer isso aqui também É bom também para vocês pegarem Para poder pegar a recompensa depois Depois a gente faz secretônia E eu vou ensinar vocês a fazer secretônia Para vocês poderem Estar melhorando a alma de vocês Ela é um excelente lugar para isso Ok? Bom, dano crítico Esquiva E canacidade Vamos pegar aqui Dano crítico Deixa eu aumentar aqui Se a gente tem o suficiente para deixar full Não, não tem Então a gente vai Um, dois Um, dois Esquece de usar Praça de essência cheia Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Agora aqui Foca nessa aqui que é boa Pronto Vamos lá Um, dois E fazer exatamente A mesma coisa que fizemos nas outras Um, dois Aqui não tem jeito Tem que ser essa mesma Por que que eu boto um, dois Porque a partir do três Já pede A lasca específica da alma Que você está upando Então dá para botar pelo menos um, dois Em tudo Aqui nós temos Defesa física com regeneração Ou cura Vamos botar defesa Isso Pronto Agora a alma está bem encaminhada Vamos ver se melhorou alguma coisa aqui Está quase pegando 6.3 Por 4.1 Barra 4.4 Para cá De defesa Ok Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que eu não liderei Foi isso aqui Ah, eu gostaria de me juntar Assim eu cancei level 100 Se eu não me engano Olha, eu tenho pérola de fogo aqui Então a gente vai Utilizar Tá Lembrando que você precisa de 10 pérolas de fogo Nível 9 Tá Para você transformar ela numa nível 10 Então Acho que eu já abri aqui Vamos atualizar Pegamos a nível 10 E para transformar Na penúltima de fogo Cadê Eu preciso de Pergaminho oculto sobrenatural Não é um negócio que eu queria usar agora Mas Vai vir muito Acalhar esses pontos Então Deixa eu ver aqui Onde está Aqui Está aqui Vamos voltar lá no NPC E ficar pertinho dele Para poder sintetizar Tá Bom Feito isso Pegamos essa aqui Agora Para evoluir ela para a próxima A gente precisa de alma elemental O que acontece A gente fez evento essa semana E a gente acabou conseguindo Bastante alma elemental Então isso para a gente Não vai ser problema Deixa eu só Achar ela aqui As vezes eu fico olhando Procurando aqui Eu tenho certeza Que assim que vocês batem o olho Vocês já sabem onde ela está Feito isso Voltar aqui perto do NPC Pronto E agora a gente vai poder transformar ela Para dois Três Quatro E cinco E cinco Pronto Feito isso Vou ordenar aqui Para achar ela Está aqui Bonitona Agora a gente vai abrir aqui O caçador de demônios Tá E vamos arrastar A nossa joia de fogo Para lá Eu fiz com a de fogo Porque a de fogo É o que eu tinha Para fazer Eu não tenho De outra De outra forma Então aqui Aproveitei Ela me dá 2750 de força 15.000 de ataque físico 15% de ataque físico E 10% de força Vamos ver como é Que o nosso personagem ficou 6.7kk Então acabou dando Um bom up Ok Uma boa fortalecida No nosso Dama do Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo mais curtinho Do que normal Não esqueçam de se inscrever No canal Deixar aquele like E é isso aí Valeu galerinha Partiu Fui